Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini e estamos de volta com o programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Então, hoje nós vamos falar sobre dor versus movimento. Então, tem pessoas que ficam com medo de fazer algum exercício por conta da dor. Então, hoje a gente vai esclarecer muitos fatores para que a gente perca esse medo. Então, o exercício físico é muito importante. A gente sabe que para muitos aspectos psicológicos, emocionais, para a saúde, para a força muscular, para o sistema imunológico, para o movimento em si, para facilitar melhor a postura, coordenação motora. Então, quando a gente começa a ter alguma dor, o corpo faz alguma adaptação, seja muscular, seja da postura em si. A gente muda a pisada, a gente muda a postura e isso tudo vai cada vez mais aumentando o risco de disfunções, de lesões que vão ocorrendo. Então, essas compensações que o corpo faz, a gente acaba ficando com dores, com desconfortos e aí tem pessoas que ficam limitadas ao exercício, sentem muita dor. Então, quanto maior a dor, a pessoa menos consegue fazer um movimento ou algum exercício físico. Então, quando acontece isso, na fisioterapia a gente tem aparelhos que são para analgesia. Então, nesses casos, a gente utiliza analgesia para suprir, para reduzir um pouco a dor e começar a fazer atividade, começar a fazer algum exercício, algum alongamento, que é o essencial. Então, tem muitas pessoas que pensam que a analgesia em si é o que vai curar a dor, que vai aliviar, que de repente ela tem que fazer tantas sessões e aí vai ficar bem. Não é bem assim. Na verdade, o aparelho vai nos dar condições para fazer o fortalecimento, o exercício. Então, nas sessões a gente utiliza o aparelho somente para facilitar os exercícios. Porque uma sessão mesmo é com muito exercício de fortalecimento, ou seja, reabilitação em pessoas que já têm alguma lesão, alguma fratura. Então, o que mais a gente tem, o objetivo, é melhorar a musculatura da pessoa, melhorar a postura. Consequentemente, a gente melhora a postura, melhora o jeito da pessoa caminhar. E no exercício, temos hormônios que são liberados na atividade. Então, nós temos a adrenalina, quando a gente faz um exercício muito intenso, o corpo libera a adrenalina, que é uma resposta rápida na situação de estresse. Então, quando a gente faz um esporte radical, quando a gente tem algum medo, alguma emoção muito forte, acaba liberando esse hormônio. E esse hormônio também, ele é do bem-estar, ele provoca um estado de alerta, ele aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial. Então, muitos exercícios intensos demais também não são muito priorizados em pessoas que têm algum problema de pressão alta, que não podem submeter a emoções rápidas, até problemas cardíacos. Então, a gente sabe que esse hormônio é no exercício mais intenso, ele aumenta o suor, ele acelera a queima de gordura. Então, principalmente quem quer o emagrecimento, esses exercícios são os mais indicados. As endorfinas, então, elas dão uma sensação de bem-estar, ela inibe o estresse, a irritação, é o analgésico natural do organismo. Então, a endorfina, ela vai causar uma analgesia. Então, o exercício em si, ele pode provocar analgesia no corpo, não necessita só aparelhos. Na verdade, quando um paciente chega com pouca dor ou, de repente, que o exercício mesmo vai beneficiar, não é necessário fazer nenhum tipo de aparelho para alívio. O exercício em si já ajuda. Ele é também benéfico no crescimento celular, na queima de gordura e na resistência imunológica. A serotonina, ele é um hormônio da felicidade, ele causa uma estabilidade emocional, ele regula o humor, melhora a memória e regula o ritmo cardíaco. Então, esse hormônio já é mais com efeitos psicológicos, melhoram emocionalmente, principalmente pessoas que estão entrando num estado de depressão. Seria interessante praticar algum exercício para liberar esse hormônio. A somatotofrina é o hormônio de crescimento, de multiplicação das células e estimula a queima de gordura. Ele fortalece o crescimento do tecido, da fibra muscular e o ganho de massa magra em alta intensidade. Então, esse é um hormônio mais para fazer o crescimento, principalmente em adolescentes que praticam atividade, ele vai ser bem aproveitado para fazer essa multiplicação das células. O cortisol, ele protege a saúde, ele diminui o estresse, ele aumenta o efeito anti-inflamatório do corpo, regula o ciclo biológico e estimula a dopamina, aumentando o bem-estar. Então, esse hormônio também, ele é bem eficaz para pessoas muito ansiosas, vai diminuir a ansiedade, vai baixar um pouco aquela ansiedade. Então, os exercícios, eles têm vários benefícios de acordo com a intensidade. Então, uma atividade moderada todos os dias vai trazer muitos benefícios, principalmente para a prevenção de doenças cardiovasculares, problemas respiratórios, para a parte imunológica em si, com uma alimentação saudável junto, isso vai ser bem benéfico. Então, as pessoas não precisam ter aquele medo de, de repente, estar fazendo uma atividade com alguma dor, porque na própria atividade física vai ter o alívio. Claro, não vamos dizer que, de repente, uma corrida para uma pessoa que está com muita dor vai ser benéfica. Não, a gente vai fazer de acordo com a possibilidade da pessoa. Então, tudo vai ser de acordo com a... cada um tem um limite. Então, a gente vai trabalhando nisso e que, de repente, todos possam fazer atividade, possam fazer principalmente as sessões de fisioterapia que muitas pessoas acabam não indo porque estão com dor, ou que, de repente, alguma atividade que façam de pilates, ou até na academia mesmo, muitas pessoas faltam quando tem uma dor, mas, na verdade, não é necessário isso. Temos exercícios diversos que podem ser feitos, mesmo com dor e até para alívio da dor. Então, não vamos pensar que, de repente, para aliviar a dor a gente só use aparelhos que, de repente, é o único meio que vai aliviar, né? Não é... O ideal seria sempre a gente ter um fortalecimento muscular. Por quê? Porque ele vai proteger as articulações. Muitas vezes a gente tem uma dor que é da articulação, que, de repente, foi uma falta da musculatura para segurar aquela articulação, para proteger o que faltou e que, de repente, começou a sobrecarregar, principalmente na coluna. Quando a gente não tem um fortalecimento muscular bom, a gente acaba alterando a nossa postura e mudando nossa pisada. A gente acaba pisando com mais força ou numa perna ou na outra ou na parte anterior ou posterior do pé. E isso causa lesões, desgastes na coluna, nos joelhos, nos tornozelos, quadris. E isso tudo vai somatizando ao longo do tempo e vai piorando, vai trazendo lesões que poderiam ser evitadas com uma atividade, com um exercício mais regular, que, de repente, não precisa ser uma atividade intensa, assim, diariamente, mas, no mínimo, duas a três vezes na semana. Um tempo estipulado ali para fortalecimento, para a parte aeróbica. Quem quer perder peso também, que seria interessante por causa da sobrecarga, às vezes, o peso também sobrecarrega as articulações e faz com que piore mais ainda, né, as dores, as disfunções, as pessoas ficam mais suscetíveis a lesões. Quando tem um peso maior do que o adequado, quando não praticam atividade, tem algum tipo de preguiça, restrição, daqui a pouco até preconceito. Tem pessoas que pensam que a atividade física é só para pessoa jovem, mas não, não tem idade. Tanto que tem muitos idosos com 80 anos correndo maratona. Tem jovens de 20 anos que, de repente, não saem da frente do computador e não conseguem ir caminhando até a esquina. Então, tem muito isso. As pessoas têm que deixar esse preconceito de achar que, de repente, só jovem que pode fazer atividade ou que, de repente, não é uma coisa que atrai, mas que deveria atrair ou até a pessoa buscar uma atividade que ela tenha mais facilidade de se envolver, que goste. Tem várias modalidades. Tem pilates, que é uma atividade que não tem muito impacto. De repente, faz o fortalecimento, melhora o condicionamento cardioventilatório. E isso tudo vai trazer benefícios, vai liberar hormônios que vão deixar a pessoa melhor. A pessoa acaba ficando, também, com aquele vício de praticar. Quando ela costuma praticar, ela começa a praticar e não quer parar. Então, o hormônio é liberado e a pessoa já sente esse bem-estar e não quer mais parar de fazer atividade. Então, isso tudo é bem importante a gente começar, que é o principal. O mais difícil é o começo. Então, quando a gente começa a fazer uma atividade, escolhe aonde que a gente... nem que seja uma caminhada, já vai trazer um benefício bem grande. Tanto para a parte emocional, para a parte física, até para relaxar mesmo. Porque muita gente, às vezes, pensa que é melhor dormir, mas não. O hormônio também, o cortisol, ele é liberado na caminhada, no exercício, mas não muito intenso. E vai diminuir a ansiedade, vai melhorar também. Tem efeitos anti-inflamatórios. Então, quem tem algum problema ali, uma lesão, que de repente vai fazer caminhada, vai fazer algum exercício, vai também ter esse benefício de reduzir a inflamação, vai melhorar essa parte da inflamação, da dor. Então, isso ao longo do tempo vai ser bem benéfico para a pessoa. Então, vamos começar a mudar um pouco o nosso pensamento quanto aos exercícios, que de repente as pessoas já olham como há exercício, pensam que é uma coisa muito intensa, que de repente a pessoa já cansa só de ouvir essa palavra. Mas não, não é isso. O exercício, ele é justamente para benefício, para alívio da dor. Ele relaxa, ele promove alongamento também da musculatura, melhora a respiração, a capacidade ventilatória. Então, até para pessoas que têm problemas respiratórios é bem interessante, porque ela melhora muito a resistência para a parte respiratória. Então, a capacidade ventilatória melhora bastante, que quanto mais a gente faz as atividades, mais a gente tem resistência. Então, ao longo do tempo vai adquirindo mais resistência, vai melhorando mais a capacidade, a estrutura da pessoa, melhora a postura, que eu já falei, melhora a musculatura também. Então, assim, quando a pessoa é mais sedentária, a musculatura acaba ficando, vai atrofiando mais, vai perdendo a massa muscular. Então, isso vai promover, na verdade, um risco de lesões, porque não vai proteger a articulação. O músculo não vai ter aquela força para segurar a intensidade de algum movimento brusco, ou até do dia a dia, alguma atividade que tenha movimentos, principalmente movimentos repetitivos, que as pessoas fazem, que de repente vai estressando a articulação, vai sobrecarregando e não vai deixando a musculatura agir, porque a musculatura não tem força suficiente para suprir esse movimento repetitivo. Então, por isso que surgem as lesões por esforços repetitivos, as LER, né, problemas posturais que acabam também ajudando, além da musculatura não ter força suficiente para suprir, né, a postura também interfere, né, vai causando ou escolioses ou hiperlordoses, e isso tudo com, às vezes, com a atividade do dia a dia que a pessoa tem e não tem um bom fortalecimento, não tem uma atividade física. A gente acaba sobrecarregando diretamente na coluna, então aí que promove, né, o desgaste dos discos, pode dar alguma protusão discal em algum movimento que vai fazer. Então, é esse o objetivo que a gente quer esclarecer e melhorar a qualidade de vida, né, das pessoas, trazendo esse conhecimento para que saibam a importância de um exercício físico, que não é só a parte estética que vai beneficiar, que a pessoa vai ficar com o abdômen ensarado ou para ir para a praia, não. Essa atividade física é para a vida, para a pessoa ter uma melhor qualidade de vida, sem lesões, sem dores, né, sem agravar na postura também, no aspecto físico da pessoa. Então, até para a parte da autoestima melhora muito, porque aí melhorando a postura, né, a autoestima também vai ficar melhor, a pessoa vai se notar com uma melhor postura, o corpo vai ficando um pouco mais delineado, né, com atividade, com exercício, a pessoa já vai tendo aquela sensação de bem-estar, não vai ter tanto estresse no dia a dia, né, vai facilitando essa... O pensamento diário não vai ser aquele pensamento de estresse, de, de repente, eu tenho que resolver tal coisa. Não, a pessoa vai resolver numa boa, vai ter uma, né, um pensamento totalmente diferente. Então, isso tudo que o exercício nos traz, né, uma parte emocional mais tranquila, que a gente não tenha tanto ansiedade, tanta depressão, tanto medo do dia a dia. Além de também melhorar a queima de gordura, né, então até para emagrecimento é interessante, o exercício também vai causando bem-estar, a pessoa acaba querendo se alimentar melhor, então isso tudo uma coisa puxa a outra, a pessoa acaba tendo a necessidade de beber mais água, de se hidratar, de, de repente, consumir alimentos mais leves e isso tudo vai, né, então é só o começo. Quando a gente começa uma atividade, se põe, né, um limite ali de, ah, eu quero começar, quero, né, melhorar, então assim, a curto prazo é bom estabelecer, assim, algumas melhoras. De repente, ah, eu quero melhorar primeiro ali a minha força muscular e também melhorar, até o humor melhora muito com a atividade física. A estabilidade emocional também, que muitas pessoas, às vezes, no dia a dia trabalham com diversos tipos de, ou até com o público, então até para manter uma estabilidade emocional, que às vezes é difícil, se o pessoal que trabalha com o público que tem muita reclamação ou que tem muita exigência, então isso tudo a gente tem uma melhor capacidade para lidar com, através de uma atividade, de uma rotina diária de exercício, de relaxamento, não é uma coisa assim, ah, exercício cansativo, não. É um lazer, é um relaxamento para a mente, então seja caminhada, seja até numa academia ou no pilates, tudo é benéfico e todos os exercícios eles vão trazer tudo, toda a liberação hormonal, toda essa sensação, vai melhorar também a alimentação, a gente vai querer tanto praticar mais, quanto melhorar a alimentação, melhorar a qualidade de vida, então tudo vai beneficiando para que a gente tenha uma vida melhor, então essa é a busca, não importa a idade que tenha, na verdade sempre é o momento, então de começar, de querer melhorar, certo? Então era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, até o próximo programa. Tchau!